Olá, pessoa sensacional! Deu tudo certo com a sua inscrição, eu tô muito feliz que você deu o seu primeiro passo pra aprender a destravar a sua vida financeira e a sua prosperidade. Você vai aprender 5 técnicas poderosas de auto-hipnose pra isso. Mas antes, você precisa dar mais um passo, esse é muito importante também. Você vai clicar nesse botão aqui embaixo e vai entrar no meu grupo do WhatsApp. Lá, até o nosso evento, do dia 5 de junho, às 21 horas, eu vou te mandar materiais e vou informar muita coisa exclusiva lá. Então é muito importante que você entre nesse grupo. Clica aqui, te espero lá e você é sensacional, porque você vai trocar a cena da sua vida e vai começar a prosperar.